Muito boa noite pessoal, um prazer estar com vocês em mais um episódio do BN Autoscast e hoje vou falar de uma especialidade minha, auto shopping. Pra conhecimento de vocês, pra quem ainda não sabe, hoje no Brasil nós temos 73 auto shoppings espalhados por aí. No Nordeste são 13 e aqui em Salvador nós temos 3 auto shoppings e hoje nós reunimos aqui os 3 auto shoppings pra conversarmos sobre as particularidades de cada um, sobre o que nós temos em comum, sobre os nossos diferenciais e eu estou muito feliz em receber aqui Pedro Marquezine do Auto Shopping Salvador, Daniela Nery e André Coutinho do Auto Shopping Rodrigues. Então vai ser um bate-papo muito tranquilo, eu recebi algumas perguntas quando eu comecei a conversar sobre o tema, então eu tenho algumas perguntinhas aqui que o pessoal fez pra mim e principalmente assim a gente vai falar o que cada um tem de especial, as dificuldades, o que já errou, o que já acertou, o que nós temos de especial pra oferecer para os nossos consumidores de Salvador, que muitos consumidores hoje já tem o hábito de procurar carro no shopping, um shopping de autos. Nós temos shoppings completos, além de ter ofertas pra venda dos seminovos, o pessoal hoje já tem como referência pra compra, pra vender, por exemplo, eu tenho um seminovo, eu preciso vender meu seminovo, eu vou ao auto shopping pra vender, porque lá nós temos lojas e mais lojas concorrentes pra conseguir aí o melhor preço de mercado. Então vamos começar com as apresentações, eu pedi que cada um faça. Pedro, bem-vindo, fale um pouquinho aí de ti, do Auto Shopping Salvador. Opa, Dani, muito obrigado aí pelo convite, tá? André, Dani também, né? Bom, o Auto Shopping Salvador foi uma ideia, né, que surgiu há 17 anos atrás, né? Partiu de Mário, né, Mário Silveira, e junto com Ivan, e aí foi que Ivan me chamou, eu já entrei ainda na obra da construção do shopping, na verdade. E aí, atranco esse barranco com muita coragem, em 60 dias, exatamente 60 dias, fizemos a obra, fizemos tudo, e botamos 22 lojas dentro do Auto Shopping Salvador. Mário sempre um visionário, né? Inclusive, eu estou aqui apresentando esse podcast justamente porque Mário disse, ó, vá lá, menina, vá, se jogue. Mário, ele é, tem muita ideia boa, muita ideia boa. E aí criamos o Auto Shopping Salvador. Eu lembro que no primeiro ano de aniversário do Auto Shopping, nós fizemos muita mídia, muita mídia mesmo. Tivemos uma ideia de fechar o shopping num sábado e abrir no domingo. Por quê? Eu, a gente conversando, falei, ó, acho que você é a concessionária Chevrolet, ela tinha, até hoje tem, ela fecha na sexta e abre no sábado, né? No princípio até dá boa sexta, depois caiu numa rotina, não dava mais. Mas o Auto Shopping, não, fizemos, fechamos ele no sábado e abrimos no domingo. E aí fizemos uma missa, tá, com o Padre Alberto da igreja de Santo Antônio, ali além do Carmo, que até faleceu outro dia, me avisaram. E fizemos uma missa e fizemos uma mega festa, um mega café da manhã. Cara, em, de oito horas da manhã, quando a gente abriu os portões para os clientes, não, abrimos sete horas. Eu fechei o shopping dez horas da noite. Nós vendemos, vendidos mesmo, carros vendidos, pago. Foram noventa e seis carros. Um sucesso absoluto. Uma pela questão do inédito, mas também vocês desbravaram, né? Porque, então, foram os primeiros, não existia nada igual aqui. Pedro, Ivan e Mário abriram as portas, né? Ivan estaria aqui conosco, mas ele teve um problema de saúde com a mãe dele, não pôde participar, prometeu estar aqui em uma outra ocasião conosco. Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Até a sete, né? Porque hoje é Transalvador, né? A sete que ele foi. Teve que intervir, ajudar. Porque engarrafou a Barro Reis. Ali tinha o mercado extra. Os clientes tomaram o supermercado, o estacionamento do supermercado da rua. Vindo e falaram, não pode fazer nada, amigo. Abriram as portas em setembro de 2006, né? Foi. Dia 11 de setembro de 2006 nós inauguramos. Foi uma terça-feira. Em março de 2007, o Auto Shopping Itapuã abriu as portas também. Nós também foi recorde. Foi bem. Fechou a concessionária no finalzinho do ano de 2006. E aí nós lançamos o projeto. Rápido. Colocamos também capacidade total, colocamos todas as lojas. Na época não tinha muita coisa de serviço. E aí depois fomos instalando os serviços. E aí em 1º de março inauguramos mais ou menos nesse nível. Exatamente. Nós tínhamos apoio já de 5, 6 financeiras na época. O seu público claro foi Jaro Gaiga, não foi? Foi. Aí nós fomos. Primeiro Salvador, Auto Shopping Itapuã. E agora com 4 anos já de existência, André. Nós temos aí o Rodrigues, né? Como foi? Chegamos. Chegou já com os dois aí estruturados, né? Tinha que chegar chegando. Isso. Chegamos. A gente veio, por fim, ver que Salvador, a Bahia, Salvador já tinha necessidade de ter mais um shopping, né? Já existia, já que o Auto Shopping Itapuã e o Auto Shopping Salvador vinha de um sucesso, de já terem todas as suas lojas locadas. E aí, daí então, tivemos a ideia também, fizemos uma pesquisa de mercado, até Via Brasil, viajamos a São Paulo, Minas, outros estados, e a gente descobriu que realmente existia uma dependência, cabia mais um shopping na Bahia, em Salvador. E ainda assim, Deus abençoou. Chegamos em 14 de junho de 2019. Tivemos a ideia, foi tudo também muito rápido. Chegamos com... Eu tinha loja de rua há mais de 10 anos, já havia necessidade, já tinha enxergado que a segurança que se passa em você ter uma loja, tanto para o lojista quanto para o cliente, de ter uma loja dentro de um shopping, né? A segurança que a loja tem, a segurança e o conforto que é passado para o cliente. É a segurança da segurança, né? Além da credibilidade da loja, tem a credibilidade do shopping, né? A credibilidade que o shopping passa, a segurança que o cliente tem, de ter um estacionamento dentro do shopping, de nenhum... um único espaço físico ele conseguir visitar ali 800 a 1.000 carros, tem uma grande opção, uma grande variedade, né? Para estar escolhendo ali o melhor. Então a gente descobriu essa necessidade e veio em 14 de junho de 2019 a abrir o Auto Shopping Rodrigues em Salvador, também com 100% das lojas locadas. Seis meses depois veio a pandemia, um momento difícil para todos, mas graças a Deus passamos e estamos aí mais forte do que nunca, né? E hoje nós estamos assim, peguei os números aqui com o pessoal, o Auto Shopping em Salvador mudou de endereço, precisou para uma área um pouco menor, hoje conta com 12 lojas, né? O Auto Shopping em Rodrigues com 35, né? A Dani vai falar um pouquinho também. O Auto Shopping em Itapuã hoje com 55 no total, sendo 33 de veículos seminovos e o restante de serviço. Nos números que a gente busca aqui de Brasil, 73, 13 no Nordeste, 3 em Salvador, nós já temos o Auto Shopping Mercadão, que está prestes a abrir, que nós sabemos em Lauro de Freitas, acho que também vai dar super certo, mais para frente nós vamos trazer o pessoal aqui quando já estiver com data, tudo de abertura, mas assim, nós não somos concorrentes, né? Com certeza. Nós estamos em cantos diferentes da cidade, cada um tem as suas particularidades, Então, assim, achei muito bacana promover esse nosso bate-papo, bate-papo para que as pessoas conheçam um pouquinho mais e para que a gente se conheça, troque figurinhas, vejam as boas práticas. É interessante que no primeiro podcast que nós fizemos, eu recebi muitas perguntas depois para ir respondendo aos poucos, né? Então, assim, eu espero também ter perguntas que nos ajudem a contribuir cada vez mais com o nosso público, que esse é o nosso intuito, né? Assim, o que vocês acham, Dani, vou te pedir agora minha chará, o que tu acha, assim, como tu conhece um pouco do Auto Shopping, Itapuã, conhece um pouquinho do Salvador, o que tu considera que seja o teu diferencial, assim, o diferencial do Rodrigues? O conforto, a gente viu, né, com a estrutura planejada para trazer um conforto, uma experiência, né, completa com o cliente, né? Tanto das lojas e ter os serviços agregados, né? Como a André falou, a segurança de um estacionamento, né? Deve ser, fazer parte toda da experiência do cliente, né? Todas, trazer todos os tipos de serviço associado, né? A venda, a troca ou a compra de veículos. E eu acho que um dos diferenciais da gente, logo no início, foi a questão da estrutura mesmo. E, assim, chega depois com um diferencial que, assim, já viu o que deu certo, o que não deu certo. O Auto Shopping Itapuã, por exemplo, pegou a estrutura de uma concessionária Chevrolet e foi adequando. Então, assim, de um showroom, nós fizemos um pequeno showroom, ampliamos, posteriormente pegamos outras áreas que eram de estacionamento, de administrativo e construímos mais lojas e, assim, foi adequando, né? Agora vocês já fizeram um planejamento para que o shopping fosse a partir dali. E a gente iniciou com 31 lojas, né? Hoje a gente já ampliou para 35, né? Teve lojas que quiseram ampliar, ter mais uma loja dentro do shopping, mais financeiras entrando agora com a gente no shopping. E aí, quem sabe, futuramente, ampliar mais ainda. Já pega um terreno do lado, né? É, ok. É por aí. E os teus diferenciais? O que tu acha, Pedro, que tem de diferencial lá para oferecer para o consumidor? O que eu vejo dentro dos shoppings, deles, do Rodrigues, o seu, do Itapuã e o próprio Salvador, o diferencial dos carros que estão dentro do shopping para carros, principalmente na linha Seminópolis, com relação à concessionária, porque a concessionária, ela tem um peso muito grande em cima do cliente, né? Muito grande. É uma concessionária, né? É um grupo, como tem uns aqui em Salvador, que são gigantescos. Mas qual é o diferencial? É a preparação dos carros, tá? São várias financeiras, não tem uma só. No mínimo tem quatro ou cinco, tá? Em uma loja de rua, às vezes, não tem tudo. A outro diferencial em relação às financeiras é que as financeiras, elas dão aos auto-shops uma condição diferente do que ela dá em lojas de rua. Então, ela dá uma taxa melhor, ela dá um prazo melhor, ela tem uma certa facilidade de aprovação. Isso tudo vale para os auto-shops, para quem está fora. A outra é a variedade de opções de veículos que tem dentro do auto-shop. É muita opção. De carro, esporte, utilitário, caminhonete, você acha de tudo dentro do auto-shop. É, porque nós estamos para medir, vamos dizer, as diferenças da loja de rua, das concessionárias reunidas com a venda de seminovos e dos auto-shops. No auto-shop, eu considero, eu digo assim, eu tenho 33 lojas que eu tenho especialistas em seminovos, né? Como tu mesmo citou, acho que ninguém cuida dos detalhes tão bem como o lojista de seminovos. A concessionária tem o expertise dele no zero quilômetro. O seminovo é segundo plano. E nós não. Para nós, o produto principal é o seminovo. Então, eles conhecem como ninguém. Outra é a segurança. E com os auto-shops, as lojas de rua, não vou dizer todas, mas uma boa parte de lojas de rua, elas se reestruturaram. Isso. Por motivo das lojas de dentro do auto-shop. Então, elas criaram lojas, hoje tem muita loja premium em Salvador, que os carros também são muito bem feitos, bem preparados, com boa qualidade. Mas isso por conta dos auto-shops. Porque no passado não era. E mesmo assim, Pedro, eles não conseguem ter o nosso volume. Não, não conseguem. O que a gente considera as taxas que são mais baixas, justamente porque nós temos clientes de qualidade, lojistas de qualidade e um volume muito grande de financiamento. O que faz com que a gente consiga esses benefícios e oferece isso ao cliente. E o cliente, por exemplo, o cara quer comprar, um exemplo, ele quer comprar um Ford Ka. Ou ele vai pingando de loja em loja, ou ele vai dentro de um outro shopping. Ou ele vai no Salvador, ele vai no Rodrigo, ele vai lá no Itapuã. Provavelmente, ele vai encontrar, no mínimo, oito, sete, oito Ford Ka. Ele pode até não comprar o melhor, mas ele vai comprar o que mais agradou a ele. Entendeu? E aí vem jogo de número do vendedor, que vai avaliar o carro dele. O vizinho, às vezes ele não quer pegar, mas o vizinho tem interesse em pegar. Isso acontece muito. Quem sabe, o cliente que sabe aproveitar bastante dessa concorrência, ele se dá muito bem. Lá no Auto Shopping Itapuã, eu vejo justamente isso. Quer sair de uma loja, ó, pagar um X no meu carro. X mais um, X mais dois. E se ele sabe jogar, ele sai dali. Eu acho que é muito pela segurança. No mínimo, 15, 20% mais do que o primeiro valor que ele conseguiu. O cara estava trocando, um Ford Ka, um Ford Ka que eu tenho, um sedã. Ele tem um Ford Ka, uma hatch. Eu falei, ó, eu não tenho interesse em pegar seu carro. Eu não tenho. Aí o lojista falou, pode, se você não quiser perder, eu tenho. Então, pode pegar o carro dele. É o problema seu, não é meu. E eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo também, apesar, nós estamos falando de três concorrentes aqui. E no Auto Shopping Itapuã, eu falo de 33. Um ao lado do outro. Mas nós não vemos essa guerra. Porque até o perfil do carro de um é diferente do perfil do carro de outro, né? São políticas diferentes. Equipes de venda, umas mais agressivas, outras menos. É isso, lá no Auto Shopping Itapuã, eu controlo isso. E isso me dá trabalho. Porque o vendedor, lá é uma reta, né? O meu shopping é um retângulo, né? Então, tem duas lojas, duas, 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 duas. Então, o cara que está lá no fundo, é diferente do cara que está aqui na frente. Então, o cara vai andando como não quer nada e põe o cliente lá, tá? Aí, o que é que eu fiz? Fiz um panfleto com a planta do shopping, dizendo que cada loja está aí. Ou o porteiro, quando o cliente diz, olha o senhor, aqui está todas as lojas, tem o Auto Shopping. Conheça todas as lojas. Entendeu? Dá oportunidade a todos. É, porque eu já peguei um que não gostava de um cara. Ah, tem carro. Não, meu irmão, nem vá que não tem, entendeu? E o vendedor faz isso. Eu tenho três pisos. Hoje, a nossa realidade, né? Eu tenho piso um, piso dois e piso três. Nós precisamos também. Quantas entradas? Tem uma entrada principal de veículo, agora de pedestre, são cinco entradas. Então, justamente na portaria de veículos, nós informamos a todos os nossos clientes, visitem os três pisos, são 33 lojas. Porque já aconteceu de chegar na loja primeira. Aqui é tudo uma coisa só. Aqui é uma loja só. E são coisas que nós, como administradores e gestores, não temos como coibir, porque cada um pode falar o que quiser. Mas, então, assim, para quem não conhece ainda, que irá conhecer os Auto Shoppings, né? A gente já falou um pouquinho sobre a quantidade de lojas. E o que vale a pena é justamente essa barganha. Vai em uma loja, vai em outra, vai atrás do menor preço, vai atrás da melhor vantagem, da menor taxa. Porque nós trabalhamos, por exemplo, hoje com seis financeiras. Sempre tem uma financeira que está com uma condição melhor que a outra. Então, essa barganha que o cliente consegue no Auto Shopping é muito diferente. Não dá para ir de loja em loja, para o carro, estaciona, vai no outro. Essa concorrência é da financeira, a gente não tem nada a ver isso. Inclusive, concessionária também. Concessionária, às vezes, ele tem aquele pacote fechado, ele tem a financeira que ele mais simpatiza, né? E trabalha com ela, às vezes, não é a financeira que tem a menor taxa. E nós, como estamos lá preparados para a concorrência, temos que estar com o leque lá, com o menu pronto, para oferecer o que tem de melhor, né? Eu acho que essa realidade é igual para todos. E justamente isso, de acordo com o volume que nós temos, nós temos, os Auto Shops tem um volume de venda maior, como o Pedro falou, a gente consegue acordos e taxas melhores, não é isso, Daniela? Então, quem acaba ganhando com isso é o cliente, que ele consegue um financiamento com uma taxa mais baixa, ele consegue, ali dentro do shopping, ganhar uma melhor avaliação do seu veículo dado na troca, porque lá você tem diversas lojas, você tem uma diversidade de veículos para estar pesquisando e vendo o que te agrada mais. Com certeza, dentro de um Auto Shopping, a probabilidade de você fazer um melhor negócio e com segurança é real. É uma realidade hoje no mercado. É, como eu estava falando, essa parte do volume, por exemplo, nós estamos iniciando uma campanha com o Bradesco esse mês, onde nós vamos partir de taxa de 0,97 e a taxa de carro 0 quilômetro. Mas nós conseguimos uma negociação especial para isso. Pagamento só para o ano que vem, as carências também, tudo isso negociamos nesses grandes lotes e aí tem maior facilidade. Outro diferencial que as lojas dentro do Auto Shopping conseguem fazer é o cadastramento rápido das financeiras, que as de ruas não conseguem. Então, a loja chega lá, ela é credenciada para o Bradesco, mas ela não tem o Santander, não tem o PAN, a gente liga para o Santander, liga para o PAN, o pessoal vai lá, pega a documentação e cadastra rápido. Abrir é uma credibilidade, né? Na realidade liga e aí tem essa loja aí, não posso cadastrar e eles fazem. Eu sei, você também conhece, eu conheço lojista que se ele me oferecer lá dentro do Auto Shopping 50 mil por uma loja, eu não boto ele lá. Entendeu? Eu não boto, porque na hora que um lojista promove com a falta de respeito a um cliente ou uma negociação não real ou excusa... Você deixa com a imagem do Shopping. Quem aparece é o Auto Shopping, cara. O Auto Shopping em Salvador já tem 17 anos no mercado, eu comento sempre isso com os meus lojistas e com os clientes que às vezes procuram. Nós temos que prezar por essa imagem, né? A loja pode entrar hoje e sair amanhã, mas o Shopping não. Já tem a sua história, né? Então, é... Bem colocado. Eu já tive alguns problemas, já. Já tivemos lojistas não recomendáveis. Não recomendáveis. Já conseguimos tirar do Auto Shopping. Não tem negócio de justiça não. A justiça lá sou eu mesmo. Vamos embora. Não estou nem a barra para a justiça é você. Você, gente. Vocês se envolvem com a parte de responsabilidade quanto o treinamento, com a equipe de vendas. Vocês auxiliam alguma coisa? Auxiliar o lojista, auxiliar a equipe. Basicamente isso. Exatamente. Às vezes, por exemplo, como a gente vem de multinacional, de concessionária, você tem muito treinamento, né? A gente tinha até um passaporte na época, de tanto custo que tinha. Então, você aprende, você aprende como lidar com o cliente, como conversar com o cliente, né? É uma coisa que eu digo sempre lá, que eu converso comigo, eu digo, é isso. Nunca cometa, se o cliente chegou ou você abraça o cliente. Não toque no cliente, cara. Nunca abraça o cliente. E se for a mulher do cliente, pior. Entendendo? Isso é um erro fatal, entendendo? É outra, você vai avaliar o carro do cara. Se você acha que não deve pegar aquele carro, você diga a ele, olha, eu não tenho interesse no carro do senhor. Mas quanto vale o meu carro? Olha, eu não sei. É melhor o senhor avaliar o outro carro. Se eu não diga que o carro do cara vale 20 mil, ele vai tomar tanta raiva sua, cara. Aí o que ele faz? Ele toma raiva do shopping por inteiro. Com certeza. Ele vai sair, aí ele vai dizer, rapaz, foi naquele auto shopping em Salvador, o cara botou 20 mil no meu carro. Meu carro vale 32, entendeu? Isso, isso. Então, eu digo para os caras, não bote o preço no carro do cara. Se você não tem interesse, olha, meu amigo, muito obrigado, eu não tenho interesse. Solta o cliente. É igual o seu carro lá. Seu carro está lá por 38 mil e 900. O cliente chega. Se você fizer 35, eu levo e digo, amigo, eu infelizmente não tenho margem para fazer isso. Eu posso até ver aqui uma conta para a gente chegar em um dominador comum. Mas você também não vai dizer o cliente que você acha que é roubada, entendeu? Isso é, já passamos por isso. Entendeu? Então, é isso que eu converso. Digo, as caras, veja como é que você vai falar, entendeu? Se não tiver margem, olha, eu não tenho margem para fazer isso para o senhor. Eu posso fazer a tentando. Isso é um exercício diário, né? Porque nós trabalhamos com diversos tipos de empresários, como nos outros locais. Então, tem de todo tipo. Ave Maria. Como eu falava no início, a respeito dos diferenciais de auto shopping, a gente tentar mostrar para o público o que nós temos de melhor do que é apresentado aí na praça. Tanto na concorrência direta, como na concorrência indireta. Então, assim, no auto shopping Itapuã, a experiência da compra do seminovo é uma experiência completa. Tanto na escolha lá de mais de mil veículos, que vai nas 33 lojas escolhendo, tenho certeza que tem o veículo que cabe no bolso, que é o veículo do sonho de cada um. Adquirido o veículo, opta por uma das seis financeiras para fazer o financiamento. financiando, eu tenho no mínimo três despachantes lá no auto shopping Itapuã, que já sai com toda a parte da documentação regularizada também. Inclusive, antes, eu pulei uma etapa, antes mesmo do veículo entrar no estoque, ele passa por uma perícia, né? É, veículo lá. Veículo lá, para comprovar de que o veículo foi aprovado e que ele tem condições para ser vendido em uma de nossas lojas. Nós temos até uma parceira nova lá no auto shopping, que é a Decra, eu vou falar depois um pouquinho sobre eles, e outras duas empresas que fazem esse serviço. Então, se o veículo não estiver regular, se ele não tiver um laudo cautelar aprovado, ele nem entra no estoque. Então, só aí eu acho que a credibilidade, né, incrível. E eu vejo hoje em dia muitas mulheres, amigas minhas, conhecidas e tudo, que hoje vão comprar o carro sozinhas, com tanta tranquilidade, porque elas se sentem seguras pelo ambiente, por tudo que a gente proporciona. Então, nem precisam mais da opinião masculina, os homens que me desculpem. Mas, assim, deixarmos as mulheres seguras, né, ao ponto de não precisar ficar pedindo opinião, não pedir auxílio para ninguém, eu acho que isso foi um grande avanço. Não sei se tu percebe isso também lá, Dani. Eu percebo. A cautelar hoje, acho que é o que traz mesmo a segurança, né, o cliente chega, vê o carro, né, tem aquela, poxa, semi-novo, né, o conceito que é já antigo. Ah, tem que trazer o mecânico hoje em dia. Isso, tem que trazer o mecânico ou não. E aí, quando o logista, né, tem aquele empreendedor que é preparado, não, mas aqui a gente tem que cautelar e vai mostrando para eles, né, não só dizer que tem, mas tentar explicar. Lá no Itapuã nós temos as oficinas também, qualquer dúvida, né, que tem assim, ah, estou em dúvida aqui, tem no mínimo duas oficinas para a pessoa tirar dúvidas, se o mecânico não pode ir lá, ele vai lá, olha, tem todo o cliente, né, se ele quiser, ah, porque às vezes, não, mas vocês fizeram a cautela, não, o senhor pode fazer. Pedro sabe bem, Pedro sabe bem, que só não na parte de estrutura do veículo, como na parte de documento, hein, Pedro, eu costumo dizer o seguinte, a nossa garantia quanto ao carro é de algumas, de um ano, de três meses, um ano, depende da nossa política do momento. Obrigatoriamente, é, obrigatoriamente. Mas, mas, a garantia de documentação é eterna, né, aquele carro que passou pela mão da Albatroz, que passou pelo Autoshop Rodrigues, que passou pelo Autoshop Salvador, que passou pelo Autoshop Itapuã, a garantia sobre a documentação dele é eterna. É a tua responsabilidade também. A responsabilidade é nossa, eternamente. Se o carro foi, se foi descoberto alguma coisa errada de documentação, cinco anos depois que você comprou, você pode voltar lá, que nós temos certeza que nós vamos honrar e resolver. Diferente dessas negociações feitas na rua, né, André? Entendeu? Não só isso aí é uma segurança que... Que traz a credibilidade. É a segurança para o logista e para o cliente, né? Eu tenho uma prática, por exemplo, os carros, lá da loja, por exemplo, eu comprei um carro, né, vai e vejo o negócio, a carro, a carro, até lá, e eu pego toda a documentação do cara que está me vendendo. Eu pego a identidade, CPF, comprovante de endereço dele. E do carro. Eu faço uma pasta dele. Quando eu vendo, eu faço, na mesma pasta está tudo de quem comprou. Isso, isso. Entendeu? Aí transferiu tudo, já vem o documento de transferência, vai tudo com a pasta, fica lá guardado. Você faz um story quando você consegue. Eu faço um story. Nós temos um story. Eu faço um story. Um arquivo morto. É, exatamente. Real. Eu ainda sou do tempo antigo, a gente tem, claro, mas em algumas coisas eu ainda tenho um arquivo morto justamente para prevenir essa... Você chega um dia que alguém procura, ó, amiga, eu comprei um carro, que não sei quem, foi de fulano, que disse que vendeu aqui, você chega lá, vamos ver onde é que passou, vamos lá, e a gente vai chegar lá. E eu, conosco, já acontece, como tem o auto shopping, está por 16 anos, algumas lojas que já não estão, há clientes que nos procuram, a loja já saiu daqui a 5, 6 anos, a gente consegue o contato, vai lá, resolve, coisa de mais de 15 anos atrás, né? Exatamente. Eu acho que isso traz a segurança a sua cliente. E é por isso, né, que nós conquistamos essa credibilidade, por ter essa entrega. É essa loja que eu falo das dúvidas, entendeu? Vai saindo, você vai percebendo que está acontecendo alguma coisa. Agora, nós já estamos falando de alguns casos, não foi combinado aqui, mas uma das coisas que no primeiro podcast repercutiu bastante, o pessoal quer saber dos causos, né? Então, tu lembra, Dani, no teu dia a dia, assim, alguma situação diferente das práticas comuns que tu tem a visita, tanto com o lojista, quanto com o vendedor, com o cliente? Conta aí uma história pra gente. Gente, assim, ah, comprei um carro, mas eu não gostei, aí me deram outro carro, mas eu também não gostei, aí eu quero dinheiro agora, e aí o lojista só diz que vai dar sexta-feira, aí eu tento intermediar, né? Não, tem como conseguir, mas eu movimento o dinheiro, né? E aí eu tento explicar pro cliente também, ele não tá se negando, ele vai fazer, eu vou acompanhar esse processo, qual o prazo, a gente entra na negociação, graças a Deus a gente consegue, né? Fazer a intermediação. Mas... Eu digo que funciona muito, assim, que parece uma conciliadora, né? Uma juíza conciliadora ali. Isso, isso, traz a credibilidade, porque ele não acha que tá só. E às vezes o lojista também tá lá, tão atarentado com diversas outras coisas, ele não entendeu muito bem a queixa do consumidor. Aí o consumidor vai na administração, quando chega na administração, a gente escuta os dois lados e consegue intermediar. Intermediar pra chegar no denominador comum, né? Exatamente. Geralmente nós temos êxito, né? Tem alguma situação... Isso acontece direto, isso o cara se aborreceu lá com o lojista, ou então o carro dele deu uma garantia, e o lojista tem que dar um banho, né? Dá aquele velho banho. Aí o cara... A primeira coisa que ele vai na minha sala da administração... O Pedro, a gente não vai dar nome aos bois. É, chega lá e já... Mas... O Pedro, tudo bom. Pedro, tu não vai fugir da raiva, a gente não vai dar nome aos bois, mas nós conversávamos antes de vir ao vivo, e tu comentou que uma vez já teve problemas, que hoje em dia não tem mais problemas no Auto Shopping Salvador, com a qualidade de lojistas. Mas que tu já teve lojista que foi convidado a se retirar a isso. Ah, já. Como foi isso? Conta pra gente. Conta uma passagem dessa aí. Vários. Um eu botei... Eu só tive um problema de justiça lá, foi um que realmente foi despejado oficialmente pela justiça. Os outros, eu vi que eu ia perder meu tempo, né? Porque a justiça demora, tem uma série de procedimentos que você tem que fazer. Então, eu dizia a Ivan, e o Batemaro dava risada, e, rapaz, eu vou resolver. Eu chegava lá e falava, ah, gente, boa, você me deve cinco meses de aluguel, seis meses de aluguel. Eu vou fazer um favor a você. Eu vou fazer a sua mudança. Eu fiquei louca pra saber quem é esse lojista. A primeira coisa que eu fazia era cortar a luz. Eu não tenho. Imagina. Você ouviu isso? A primeira coisa. A luz internet, como é que trabalha? Agora, eu já... Pronto. Eu já aconteceu comigo, entende? Olha o que já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, olha, eu estava no Auto Shopping Salvador, mas o Auto Shopping Salvador não me acolhia muito bem, não, 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 algumas histórias assim. Por isso, eu preferi vir aqui pro Auto Shopping Itapuã. Eu, ah, ótimo, Pedro, lojista tal, assim, assim. A referência, né? Minha filha, fuja. É tudo bom. Eu disse, ó, aqui eu também não tenho lugar, infelizmente. Entendeu? Não sei se você um dia me ligar, me perguntar num determinado lojista que, por exemplo, o cara pode ter saído lá do shopping por opção e querer ir pra você. Pode, não, não. Eu vou dizer a você, ó, o cara é direito. O cara sai daqui por uma opção, ele quer ir pra um lugar maior. Mas já aconteceu isso. Aí não, mas se ele sair por sua conduta completamente errada e ele bater lá na sua porta, se vocês me ligarem, eu vou ser bem franca. Eu vou dizer, ó, aqui não deu certo, cara. É sua referência, né? Se por opção você botar ele aí, aí já não é mais comigo. Agora, eu sempre ouço, né? Botei vários. Lá no Auto Shopping Itapuã, disse, ah, porque tu não tem muito problema, porque tu é mulher, os lojistas respeitam, os clientes respeitam. Assim, se fosse lá com o Pedro, saía na porrada. Já quase saiu na porrada, que eu soube. Já, já. Tem um que me bateu pra me bater. É mesmo. É mesmo. Tem um que me deu um empurrão, que eu saí, me bateu. Eu falei, ah, tudo bem. Eu já partei briga, mas diretamente comigo, acho que não tem jeito de briga não. Mas não tem jeito de ir pra uma hora que sua paciência acaba. Acaba, cara. Ah, eu já, tem um agora aí lá do Salvador Novo, que eu saí. Tem gente boa, ele. Mas eu vi que o cara começou a, o caldo engrossou, foi engrossando, engrossando. Falei, chama ele, ó, eu não quero tomar nenhuma atitude contra você. Eu gosto muito de você, tudo. Se eu não for homem pra entrar, seja homem pra sair, cara. Eu prefiro perdoar a sua dívida do que tomar uma atitude grande contra você. Verdade. Aí ele chegou, pô, Pedro, me dê só uns dias aí. Ele aí procurou uma loja ali pela Barro Reis ali, na antiga rodoviária, pra aquela região ali. E aí alugou uma loja, tudo tá lá direitinho, tá entendendo? É bom pra o consumidor ver tudo que tem por trás, né? Todas as precauções que nós tomamos pra que os problemas não venham aí pro consumidor. nós seguramos a retaguarda, né, André? Eu não fico muito tempo, eu não espero muito. Às vezes, Ivan fala assim, pô, Pedro, eu queria ser igual a você. Você sabe dizer não. Ah, eu sei, cara. Eu sei. Tem que aprender. E ela não sei o que, eu fico assim, e aí Pedro, tudo bem? Não. Mas eu não. Outro dia teve um gerente do banco lá, o cara foi vendendo um pacotão, né, pô? Aí ele, aí Ivan comprou tudo. Aí, ah, vamos lá falar com o Pedro. Ele podia comprar, né, que ele era dono do shopping. Não, não, vamos lá falar com o Pedro. O cara sentou, conversou, e eu assim pra ele. E aí, Pedro, vamos fazer? Não. Mas Pedro, não vou fazer. Não vou fazer. Mas, rapaz, não vou fazer, bicho. Não insista que não vou fazer. Eu não vou enriquecer quem já é milionário, tá? Entendendo? Só de auto shopping são 17 anos de experiência, então, né? A gente tem que aprender aí. Ah, mas é bobagem pra cada loja. Não é bobagem, não, meu Deus. André, essa parte de, com as financeiras, essa parte é com o Dani, contigo? A gente faz em conjunto. A gente faz em conjunto. Mas eu fico mais na experiência. Tem muito tempo de estrago. A financeira. Eu já tô querendo catástrofe. Tem algum perrengue grande assim que já passou. Leva já uma coisa. A financeira, não. A financeira, não. A financeira, não. A financeira, não, é. O nosso relacionamento financeiro é sempre... Sem dizer o nome, ninguém vai saber. Só pra nós. O lojista, realmente, até, de vez em quando, temos que fazer como o amigo Pedro ali. Convidar a sair, né, Dani? Convidar a sair, de repente cortar... Fazer de uma forma é separar o joio do trigo, realmente. Eu acho que uma coisa na sua cabeça, ó. O que nasce certo nunca vai dar errado. E o que tá errado nunca vai dar certo. É isso mesmo. É melhor você ter um amigo que não gosta de você porque você botou ele pra fora, do que você ter um amigo que você vai lhe trazer problema. Aquele que vira... é melhor você não emprestar o dinheiro pra não ficar inimigo. Exatamente. Agora, menino, me diga uma coisa. O que vocês fazem pra atrair os consumidores, assim? O que vocês usam de ferramentas? Hoje, TV, rádio... Ou auto-shop? Internet. O que é que estão fazendo, em geral, assim? Nós estamos fazendo um trabalho grande em rede social, né? Tanto o auto-shop como cada loja, tá? Lá, a loja, eu comecei fácil com a rede social. Tem um rapaz lá, Marcelo, ele tá fazendo de dar lojas e do auto-shop e realmente traz traz resultado, tá? Agora mesmo, a gente vai fechar um pacotão com a rádio. Vocês anunciam nos portais também? Nos portais, é. A gente tem lá o BN Autos, que é parceiro nosso aqui também. Eu tô fechando um pacote com uma rádio, até Cleito que tá fazendo isso, porque eu gosto da rádio, sabe? A rádio atinge muito mais do que a televisão. Porque eu digo assim, você... Nós já fizemos muita mídia, né? Você fazia mídia na TV Bahia, na Record, Bandeirão e todo mundo. A mídia da TV Bahia não é uma mídia barata, mas o alcance também é muito grande. Hoje já não é tanto, mas era. Mas você gasta uma fortuna, por exemplo, no segundo bloco do Jornal Nacional, né? É uma grana. É 30 segundos, bicho. Então, se alguém saiu e voltou, ele não viu o seu anúncio. É. É verdade. E nas comunicações que vocês utilizam no Rodrigues, o que vocês buscam de chamada pra atrair o público? O que vocês costumam comunicar? Qual é a forma de trazer o público pra perto? A gente tem uma agência, né? A agência que acompanha a gente, que é de Cleiton também, da Pequente. E aí, Cleiton fica responsável por todo esse processo de Instagram, fazer os cards, né? Então, a gente faz com todas as lojas, faz as filmagens, né? De veículos, até pra divulgar, né? Os próprios veículos dele e os veículos no nosso Instagram. A gente vem sempre buscando também, em reuniões com nossos lojistas, o shopping participando sempre, de promoções, né? De incentivos para trazer o cliente pra dentro. E a Pequente, que é quem trabalha com a gente, faz a parte de publicidade, né? Traz a pesquisa pra gente, os meios de comunicação, o Instagram, a parte Facebook, planos com LX. Aprocinados. E vocês costumam focar mais, né? Mas vocês... Cada um tem seu... Vou fazer agora o TikTok. É isso. Entendeu? Mas vocês focam, assim, preço, qualidade, localização... Tudo. Né? Todo. Divulgar, né? Divulgar as lojas de serviço, né? Pra ver que você consegue fazer todo o processo, né? Da experiência de compra dentro do chão. Esse mesmo, o Rodrigues tem alguma ação especial, assim... Não, pode falar que vou mostrar. Não, se o Rodrigues tem alguma ação especial, porque na realidade a gente tá mostrando pra quem tá nos assistindo. Tem que mostrar pra todo mundo, não é só pra nós, não. Eu quero saber o que nós temos de bom aqui, mostrar pra todo mundo, o que a gente vai poder oferecer. Nós temos agora. Esse mês, tem algum diferencial, assim, Dani? Vamos fazer os feirões, né? Esse mês já tem alguma coisa? Isso, já no final de outubro. A gente tá na reta final, né? Quando vê, é finalzinho hoje, 19 de outubro. E tem que movimentar, né? É, porque o pessoal vai ter aí a primeira parcela. 13 de outubro. 13 de outubro, né? Em novembro, nós temos a maior ação de vendas do mercado, que é o... Como é que chama? Black Friday. É, Black Friday. Com certeza, os auto shoppings de Salvador, a gente vem forte, né, Dani? Nós podemos fazer uma ação conjunta, inclusive, né? Fazer uma comunicação entre os três. Você também? Cleiton lhe atende? Não, não. É a Soma que nos atende, mas ele é muito parceiro de Léo da Soma. A gente pode fazer uma comunicação conjunta, porque, como nós estamos falando que um auto shopping sozinho já tem força, imagina os três, né? Então, nós poderíamos ir atrás de ganchos ainda melhores para o consumidor. Minha chamada do shopping é sempre assim, a segurança, a opção das financeiras, a opção de você escolher o modelo. Taxa que a gente consegue fazer. As taxas diferenciadas, que é verdade, é verdade. As taxas financeiras têm um acordo com os outros shoppings e a taxa é diferente do que está na rua por conta dessa segurança que tem com o lojista lá dentro. Do volume também Mas tem muito lojista lá fora que a lojista-prêmio também tem taxas especiais. E vocês veem o público assim, A, B, C, D, tem esse diferencial assim, da concessionária, da loja de rua? Tem, tem. Você caracteriza o teu assim pelas tuas pesquisas? Pronto, o público que é isso aqui, A, B ou C, é pelo nível de carro que a pessoa procura, entendeu? Então, você chega lá no shopping, tem carro de 150 mil, tem 150 mil, tem um lá de 195 e tem carro de 45, Do popular o prêmio. Nós temos carros de 35, de 38. Então, é aí que você tira o nível de cada pessoa que é a condição que cada um tem de comprar um carro. Então, o cara que quer um carro até 40 mil como chega lá, que é o que vende hoje, de 50 mil para baixo, é o que mais vende, o cara que quer comprar um carro de 45 mil, ele nunca vai imaginar em comprar um arranjo de 195, entendeu? Não é o perfil dele, é o sonho dele, mas não é o perfil dele. Então, a gente sabe, até pelo ticket médio das financeiras que elas têm dos auto-shop, o que é que roda. Aí, eu sempre pergunto aos operadores, olha, quanto é que está o meu ticket médio aí? Para a gente ter um ponteiro do que é que roda, dos carros que roda. Então, se o meu ticket médio está em cima de 45 mil, 50 mil, não adianta eu estar É, porque essa é basicamente a impressão que nós temos, né? O mercado já meio que divide, assim, diz, ó, o auto-shopping Itapuã tem os carros do padrão tal, o auto-shopping Salvador tem outro. Mas acho que são os momentos, né? São os momentos. Eu tenho momentos que eu tenho um carro de ticket médio mais alto lá, outros momentos, né, com ticket mais baixo. Tem carro de 500 mil, tem momento que a gente tem carro, né? O mercado que vai ditando, né? Muitas vezes eu vejo a luta lá dos lojistas atrás dos carros mais populares sem conseguir encontrar para comprar, né? É uma grande dificuldade hoje que vocês têm. Aí eu pergunto aos operadores e a Gabi diz, quanta é meu ticket médio aqui dentro do outro shopping? Então, em cima do ticket médio dos financiamentos, você tira o que é que roda no mercado, entendeu? Você vai tirar o que roda no mercado. Então, não adianta você ter carro de 80, 90 mil, porque esse carro roda, roda, mas o volume é menor. Eu acho que essa variedade, quantas vezes chega o cliente procurando um carro, um Onix, né? E aí o vendedor consegue, pô, eu não tenho um Onix, mas eu tenho esse carro que é similar, né? Ele vai direcionar, né? Eu acho que essa exaltação de ter a variedade, eu acho que... E faz aquela entrevista consultiva para ver o que atende. Às vezes ele chega até procurando por um determinado veículo que não é o que melhor vai atendê-lo, né? Isso, tentar entender a necessidade, né? Exatamente. Considero que os nossos vendedores são bem habitados a isso. Estão melhorando também, né? Cada dia. Outra coisa que tem, isso já vem de quando, é o fator mulher, cara. Mulher. Mulher ou ela joga um balde de areia na venda do carro, ou ela joga um balde de ouro. A mulher é muito importante. Entendeu? Então, por exemplo, a gente tem um acaminhamento lá. Não queira enrolar a mulher, né? Porque se perceber que está a pessoa é multibriada, a coisa não vai andar. Olha, ele tem uma Maroque lá que ele se apaixonou pela Maroque. Não, eu vou ficar com esse carro, 90 mil. Aí, ele disse, não, eu vou pagar a vista do carro. Mas eu vou trazer minha mulher aqui para ver o carro. Eu cheguei e disse, ah, Thaís, que é meu sócio, disse, olha, ou vai jogar um balde de areia nessa Maroque, ou ela, pô, tem dois carros do lado da Maroque. Tem um S10 com 60 mil quilômetros. Diesel não é nada. E uma Ranger XLT. Rapaz, a mulher chegou sábado lá, olhou, olhou, olhou para ele, e disse, que nada bem, eu quero essa S10. A S10 custa 170 mil. Pronto. Ele disse, não, Pedro, eu vou resolver, eu vou completar mais o dinheiro. E a Maroque era quanto? 90. É, aí, a diferença deu crédito. É praticamente o dobro. Mas o cara tem condição, tá? O cara tem condição de uma empresa, de refrigeração, tudo isso. Ele disse, não, eu vou resolver, eu não vou tirar o dinheiro todo porque eu não quero me descapitalizar, mas eu tenho um crédito. Ele ia resolver hoje, inclusive. Cheguei de Santaíl, você está vendo aí. Eu tinha até mais interesse em vender logo a Marque. Mas vai S10, cara, entendeu? o que você tem que você tem, além da, das lojas, de ver que vocês têm serviços lá também? Conseguem no espaço atual ter serviços? Olha, eu só tenho uma... Além das financeiras, né? Não, eu só tenho um serviço lá de quê? Da veicular. Ah. Eu só tenho isso aí. Eu não tenho espaço. também tem a perícia cautelar lá, né? Eu não tenho também a PVS, né? A PVS. Tem um lá dentro também, as escritórias. E vocês, não tem quais outros serviços lá? A gente tem seguradora, proteção veicular, tem rastreamento, tem a questão da vistoria, né? Tem duas vistorias lá. Sim. Tem a questão da... Oficina, né? De lavagem, oficina, assim, ótimo. Toda a preparação de veículo. De despachante. De lavagem. E aí, a vistoria cautelar, vocês realizam, o lojista realiza lá também, né? Tem uma impressa ou mais de uma? Uma. Uma, sim. Pelo jeito, tem preferência pra fazer por fora, mas a grande maioria faz. Sim. Hoje em dia, no serviço, a gente até buscou... Eu reduzi um pouco o número de serviço lá, porque como eu precisava de mais espaço pra autos, eu acabei reduzindo. Tirei uma oficina pra... Deixei os melhores. Como tu fez aquela peneirada com as lojas, a gente fez também com a parte de serviço. Aí tem rastreamento, tem proteção veicular, eu tenho três corretoras de seguro, tem três despachantes, lavagem, martelinho de ouro, tem aquela preparação, assim, especial do carro e tudo. E da parte da cautelar, na próxima semana, nós vamos trazer o pessoal da DECRA, porque eu já trabalho há alguns anos com a obrigatoriedade do laudo cautelar aprovado, e os nossos parceiros eram a Soutel e a Supervisão, e agora nós entramos com a DECRA também. Então, a DECRA está entrando forte no mercado aqui de Salvador. Eles já são bastante conhecidos, nacionalmente. Mas, assim, eles não estavam tão atuantes no mercado de Salvador. E agora eu soube, eles estão para completar 100 anos. E o mercado deles virou um pouco, porque eles atendiam bastante as seguradoras, as corretoras, era o mercado mais comercial. E eles partiram para atender o consumidor final. Então, assim, eles são apoiadores, inclusive, do nosso podcast. Estão oferecendo 5% de desconto, e eles disseram que é para os nossos clientes auto-shopping Itapuã e para que oferecessem para os clientes de vocês também. Aí, depois, eu vou deixar o contato aqui do pessoal da DECRA e deixar os telefones, tudo direitinho, para que vocês ofereçam esse benefício para mais segurança. Então, assim, eu já tenho duas empresas, eu estou agora com a terceira empresa, estou muito feliz com isso. porque, então, assim, se tiver alguma dúvida entre em alguma perícia cautelar, eu já tenho a opinião A, a opinião B, e agora eu tenho a opinião C também. Acho que não vai agregar muito para nós. A DECRA fazia a vistoria de seguro, não é? É, era justamente o ponto forte, só que agora ele está justamente heredando mais para a área do consumidor final. Inclusive, eles têm agora um serviço de proteção mecânica. Ah, você quer a proteção mecânica. eles fazem, se você vender um carro pelo consórcio GEMAC, quem vai fazer a vistoria do seu carro para o consórcio é a DERCA. E eles botam lá quanto vale o carro. Já botam na avaliação. A gente tem lá... A partir da quilometragem também, que é muito interessante ficar atento, eles têm um controle sobre isso. E agora, eu acabei de receber aqui, eu falei, eu já tinha estendido o desconto que era para os consumidores do Auto Shopping Itapuã, já tinha estendido para o Auto Shopping Rodrigues e para o Auto Shopping Salvador. E agora, Leandro acaba de me dizer que eu posso estender aqui a quem está nos assistindo. Então, quem está assistindo ao BN, agora, pode também garantir esse desconto de mais 5%. Então, está pensando em comprar um carro, ou até para quem vai vender o carro também, porque essa cautelar é uma proteção não só para quem compra, mas para quem está vendendo. Para garantir, quando eu vendi o meu carro, o meu carro tinha 100% da estrutura aprovada, ele tinha a quilometragem X, porque vai que mais para frente alguém altera a quilometragem, ou dá uma pancada no carro, diz, não, eu entreguei, ok, se depois de uma semana, de dias, aconteceu alguma coisa. É isso que é interessante, é isso que o Dani está falando. Na verdade, a vistoria cautelar, nós lojistas, quanto ao shopping, na verdade, a vistoria a gente não faz para o cliente, a gente faz para a gente. Exatamente, uma segurança a mais. Eu tenho uma vistoria cautelar do meu carro lá, eu provo, o cara comprou o meu carro aqui, se ele voltar daqui a um ano, se eu comprei esse carro aqui batido, eu vou dizer, não amigo, aqui você não comprou batido, porque o veículo está aqui, quando eu entreguei, eu entreguei o carro, foi feito na data digital, com as fotos todas registradas, que comprova a idoneidade do veículo Eu já tive problemas, viu André, talvez também com a parte da quilometragem, de nós vendermos um veículo, porque hoje não se faz mais nenhuma restrição de vender um veículo com uma quilometragem alta, que vende o veículo com a quilometragem original, mostrando as revisões que foram realizadas, às vezes de um único dono, ainda com garantia de fábrica, a quilometragem é 80 mil quilômetros, é 100 mil quilômetros, ok, mas o carro tem qualidade, mesmo com essa quilometragem, e já aconteceu lá, nesses anos de auto shopping, do veículo voltar, com uma quilometragem menor do que saiu, e foi constatado essa fraude, mas a fraude ocorreu, depois da saída do veículo. Se você tem uma prática que eu faço, eu tiro... Então assim, só para finalizar, se eu não tivesse, essa situação da obrigatoriedade da cautelar, talvez nós não tivéssemos, a proteção, para nos defender sobre isso. É uma certeza importante. Porque até saber, quem fez essa adulteração, é muito difícil. Eu, lá na loja, não sei se o pessoal faz, eu faço, eu não entrego o carro, eu bato uma foto do painel, que a foto fica a data, sabe disso, faço a foto do pneu, e faço a foto da bateria, e guardo na pasta do carro. Fazer uma vistoria na entrega também, e não soma. Aí eu tenho um checklist, que eu fiz lá na loja. De entrega, né Pedro? Tem um checklist, então eu vou jogar, aqui ó, o que é que o seu carro tem, tem isso, tem isso, tem chave reserva, tem automática, mecânico, quantos quilômetros tem, bota tudo. E no final, eu digo assim, aqui bonito. Isso é isso. Assim, quem fez a vistoria e o cliente. você coloca já a quilometragem que vendeu, eu coloco, né? Quando ele sai, eu coloco isso. A lista foto, eu compro. Bota a data, a hora, bota a hora. Além da foto, bota a hora, até por multa também, a gente tem que se proteger. Eu boto tudo, data tudo, porque eu já aconteceu, do cara sair, daqui a uma semana, 15 dias, ele liga, o carro, a bateria pifou. Pô, tudo bem gente, vem a cara que eu vou providenciar. Vamos lá com a foto da bateria. Essa bateria, não é a que você levou. É brincadeira. Aqui a foto da bateria do seu carro. Não, aqui a foto, eu bati na sua frente, na frente dele. O que é que acontece? O cunhado, a bateria do cunhado acabou do carro. Ele aí, pote a minha, me dê a sua, que o meu carro está na garantia. Entendeu? Isso acontece, não pense que não acontece. Mas ele sai com o carro perfeito. Como é que comprova? Comprova assim, com esse detalhamento. Tem que ter esse detalhamento. Ai gente, o nosso papo, eu sabia que o nosso papo ia render muito, assim, que está tão gostoso. O cheque list, o pessoal já está me falando assim, Dani, ó, está passando a hora. Então assim, a gente tem muito o que falar. Espero que nós possamos reunir mais com outros assuntos. Eu trarei o pessoal mesmo da perícia cautelar, trarei o pessoal da DECRA. Eu sempre posso chamar um de vocês aqui, né, para auxiliar, porque os assuntos são pertinentes, né, para todos nós. Nós não falamos no início, falamos aqui de quanto tempo tínhamos, de quem éramos, mas onde estão os auto shoppings, né. Então, eu inicio o auto shopping Itapuã lá no finalzinho da paralela, logo depois do parque de exposições, para quem ainda não conhece, né. Bem, não tem erro, depois do parque de exposições. Eu vou deixar cada um dar o seu recadinho final, se lembrar aí alguma coisa que queira também comentar com o pessoal, só para a gente finalizar, se despedir do pessoal, dizer um até breve, que eu espero até breve recebê-los. Dani, por favor. Pronto. O nosso auto shopping, fica na Avenida Jequitá, em Água de Meninos, né, perto do Mercado do Peixe, perto do Ferrebolte, né. Depois de onde era Frutos Dias, né, que foi a referência. Isso, a antiga saveira, né, assim que é referenciada. E a gente está lá, e é até daqui a pouco, né. Funcionamento de 8 às 18, vocês também eram. De segunda a sexta, de 8 às 18, aos sábados, de 8 às 15. Domingo não está funcionando. Não, a gente iniciou abrindo, mas aí, a gente preferiu fechar. Domingo, assim, quando tem algum ferão específico, alguma movimentação, quando nós fizermos, de repente, o nosso ferão conjunto, aí, né, a gente já faz um plantão, vamos fazer um plantão especial, aí, né, de um final de semana inteiro. Eu acho que a gente deve, cada vez mais, a gente, a gente não é concorrente, não. Sim, eu acredito que essa negociação conjunta, ganha bastante força, né. Aprendemos muito um com o outro, como você mesmo citou anteriormente. A gente comentou que se uniu na crise, né, mas agora não estamos na crise, vamos continuar unidos. Graças a Deus, chega de crise. Esse contato para os clientes, os consumidores, não terem uma noção. Como você, só voltando, você falou de questão de quilometragem, que os clientes se assustam, quando vê um carro com quilometragem, mas não é o problema quilometragem. Pelo contrário. Você tem que ver o histórico, sempre feito a revisão, todo o processo. É a transparência do processo, né, diferente de ver um carro maquiado, que não tenha como comprovar a vida histórica dele, a vida regressa, vamos dizer assim, né. O Auto Shop Salvador hoje está ali na Avenida, é conhecida Avenida General Graça Lessa, 167, que é o conhecido Vale do Algunjá, né. Algunjá, é isso. Que é no sentido Vasco da Gama Bonocô, né. Estamos há dois anos que nós tivemos que se mudar, e o recado que eu dou é o seguinte, se você quer comprar seu seminor, vá em um auto shop. Você vai ter segurança, você vai ter o suporte das financeiras, você vai ter o seguro, a sua vistoria cautelar, você vai ter uma segurança que você pode ter. Não tem desgaste de ficar rodando pela cidade toda, né. Com certeza que é o cliente, né, Pedro? Você vai ter opções, se você quer um determinado modelo, você vai encontrar ali dentro, às vezes, 20, 30 modelos do que você quer. Porque loja tem muito carro. Isso é uma diversidade. Se você quer comprar seu carro com segurança, vá em um auto shop. Porque eu sempre dizia no programa o seguinte, brasileiro gosta de carro, isso é fato, como europeu também. e carro pelado ou básico, de luxo ou completo, todo mundo compra, cara. É isso. Tem para todo gosto. Nós vamos colocar para que tenha... Estamos prontos para realizar sonhos. Isso. É isso. Então, para que todo mundo verifique se tem lá o seu carro dos sonhos, o Auto Shopping Itapuã, por exemplo, tem o site completo com todas as ofertas, autoshoppingitapuã.com.br, no Instagram também, a gente vai marcar depois para vocês poderem acessar o Auto Shopping Itapuã Oficial. Vocês, o endereço... Auto Shopping Rodrigues, né? Auto Shopping Rodrigues.com.br. E o arroba Auto Shopping Rodrigues também no Instagram. É Auto Shopping Salvador. E hoje estamos reformulando todo o site nosso com o Marketplace que o menino está fazendo. Estamos fazendo com uma programação nova. Vai ficar muito bacana. Muito bacana. Eu tirei esse padrão de site que existe, tá? Estamos fazendo um negócio bem mais simples para o cliente ver. E uma técnica é assim. Se você viu esse carro, o consumidor clicou naquele carro, a mensagem vai para o dono do carro, da loja. Ele não vai aparecer para todo mundo. Ele vai direto para a loja. Novidade por aí. Porque no passado, todo mundo via. Inclusive o Instagram. Eu tinha assim. Então, saia aqueles leads, né? Uma lista de leads. Então, o mais sabido ligava logo. Então, agora não. Se o cara clicou, por exemplo, no meu carro, ou no carro da Automave Tivan, ou da Nobre, ou da BTB3M, vai estar a BTB3M. Então, vamos acompanhar. Para não aparecer um atravessador. Acompanhar as redes sociais do Auto Shopping Salvador para ver as novidades. Pode ir para o meu. Gente, muitíssimo obrigada por terem aceito o convite. Obrigada, André. Obrigada, Dani. Obrigada, Pedro. Obrigada a vocês. Pedro já está solto, acostumado aí com o microfone e tudo. Foi uma excelente oportunidade para nos encontrar, para bater esse papo. Obrigada pela companhia de vocês, pela audiência também. Espero que a gente se veja em breve com outros assuntos que sejam do interesse de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, ó meu filho. Boa noite.